Eduardo Tavares, o proprietário da nova livraria Almeida Garrete, em Santarém, que abriu recentemente as portas. Que projeto é este de abrir uma livraria na época digital? É um projeto que eu não sei ainda o resultado. É possivelmente um projeto temerário. Vamos ver. Eu tomei a decisão de abrir num dia antes do Putin. Portanto, eu tomei a decisão e logo a seguir o Putin decidiu invadir a Ucrânia. Mas eu já tinha decidido e achei bom. Pode ser que ele volte atrás. Mas eu não vou voltar. E avancei. Eu acho que há sempre espaço para isto. E até para fazer diferente. É uma livraria diferente que vem a ocupar um espaço que não havia em Santarém. É, eu penso que sim. Quer dizer, a gente pretende ser uma livraria mesmo genérica que trabalhamos com todas as distribuidoras, trabalhamos também com livros em segunda mão e, portanto, vamos ter certamente livros que os outros não têm. E, portanto, esse será, de certeza, o nosso objetivo, o nosso nicho. Além das novidades que nós com mais facilidade encontramos. No supermercado ou nas grandes livrarias. Aqui encontram-se outros livros que não estão nessa grande circulação, não é? É. Por exemplo, se a gente falar, alguém que queira ler algum clássico de teatro grego, normalmente não se arranja. Mas esses livros existem. A verdade é que existem. Portanto, há onde os ir buscar e há onde os ler. E é preciso fazer esse trabalho. Esse trabalho necessita ser feito. A grande dificuldade é saber se conseguimos fazer isso e, ao mesmo tempo, manter, porque isto é um negócio, tem que ter o rendimento mínimo garantido, como diz o outro. E, portanto, essa é a grande preocupação. Mas é um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que é necessário, é necessário à sociedade em geral, que exista a possibilidade das pessoas chegarem aos livros que são um pouco especiais e um pouco fora do comum. E aqui pode-se encontrar desde a literatura infantil, banda desenhada, os romances mais recentes, até o que a pessoa pedir. Porque aquilo que a pessoa pedir, a gente vai à procura e, certamente, se insistir, vamos encontrar. Na parte da literatura infantil, nós achamos que em Santarém há uma boa oferta, não é? Porque há ali o Aliagato. Ah, sim. Que é excelente e, portanto, não queremos, propriamente, tentar por aí. Estamos mais nas coisas juvenis, algumas coisas também para crianças, mas não é a nossa grande aposta. A nossa grande aposta é a literatura, é a história, é a filosofia, é, enfim, é o mais aberto possível. Talvez só assim a coisa que não temos imediatamente, e não faz grande sentido ter, é o direito, porque é uma coisa muito específica. Especializada, sim. Que se perde. Mas, no ré, e essa facilidade de encontrar aquilo que as pessoas também necessitarem, aquilo que quiserem, também tem a ver com a associação desta livraria, uma associação nacional? Nós pertencemos à RUI, e a RUI é, portanto, uma rede de livrarias independentes, que está a tentar que exista alguma articulação, alguma organização entre nós, para nos irmos apoiando, para, precisamente, combater o quê? combater os grandes ataques que são feitos aos preços, ou seja, os livros são lançados e passado pouco tempo já estão a ser vendidos a, não é, a metade do preço, às vezes a menos de metade do preço, ao preço do papel, e, portanto, quer dizer, isso não permite que as livrarias, que antigamente, enfim, tinham um certo fundo, um certo fundo que se aguentava e que permitia que se fosse ir vendendo, não é? Não, agora tem que se entender tudo rapidamente, ou então vai logo, vai logo recolhido e tal. É uma pressa, é uma pressa que há em tudo o que a gente faz e que é um retífera, não é, em certos aspectos. O livro devia ser, devia ser, precisamente, o espaço em que se aprendia uma certa lentidão que permite que as coisas entrem na cabeça de outra maneira, não é? Nós queremos também fazer esse trabalho, claro. Isso é um trabalho que demora sempre, criar o público e a existência da livraria, ela própria, também criou o público, as pessoas agora sabem que existe a livraria e vão passando. Mas, pelo, a livraria tem um mês? Tem um mês daqui aberta, vai abrir também agora rapidamente online, que é uma parte fundamental. A parte do site online, com a loja online? Com a loja online. Ainda não está a funcionar ainda? Não está ainda a funcionar, mas por razões que eu me escuse a explicar, mas tem a ver com a logística das entregas. Pela nossa parte está pronto, ou seja, todos os livros que aqui estão, estão já metidos no site. Eles entram pelo site e depois são postos aqui no estoque da livraria. Portanto, não há nenhum livro que esteja aqui e que não esteja já preparado para estar vendido online. Vai ser muito rápido agora. Sim, vamos estar atentos também, isso também é bom. E para o negócio é muito bom, porque conseguem abranger um público muito maior. É fundamental, e é fundamental fazer toda a divulgação online e permitir às pessoas encomendarem online. Quer dizer, tanto seja para receber em casa, como seja para vir depois aqui buscar. Para já neste mês, qual tem sido a reação das pessoas? Tem sido excelente. Eu tenho visto os comentários, parece-me muito positivo, não é? Estamos muito satisfeitos, as pessoas em geral gostam, em geral entram e acabam sempre por levar qualquer coisa, e isso para nós é significativo, é importante que, significa que estamos a conseguir ter uma coisa para qualquer pessoa, e é esse o objetivo fundamental para nós, é que quem entra, encontra alguma coisa, seja para si, seja para oferecer, seja, enfim, para o que necessita. E a variedade é muita. A variedade é muita e esperamos que seja ainda maior. Temos ainda duas distribuidoras importantes que vão entrar esta semana, que é a presença, é a presença e a proteidora, e com essas duas são uma quantidade... Uns milhares de livros, não é? Uns milhares de livros que vão ficar disponíveis também. Se calhar não conseguimos metê-los todos aqui, portanto vamos ter que escolher o que é que se põe, mas claro que sim. Além dos livros novos e em segunda mão, e da loja online, aqui também há um espaço de artesanato? Há um espaço de artesanato. É um negócio que nós pretendemos desenvolver também, que é ir buscar artesanato português de qualidade, de especial qualidade, e o que temos aqui foi escolhido e foi sempre escolhido, normalmente até por mim, com esse critério de não haver aqui peças, digamos, muito banais. Queremos que haja aqui peças sempre de qualidade e pronto, temos extremos, temos coisas de Barcelos, temos algumas peças que são exclusivas aqui da loja, por exemplo, ali o Afonso Henriques. E quer dizer, é essa a nossa visão, que é fazer tudo aquilo que possa ser feito no sentido de encorajar as pessoas a olhar com mais atenção para as coisas, e ver peças interessantes, ver livros interessantes, e ver também a arte. É isso, e a arte, já houve uma exposição do António Canavarro? Já houve uma exposição, António Canavarro, a primeira exposição que fizemos, por todas as razões, até porque o António Canavarro presencia a família que recebeu em Santarém o Almeida Garrette, e portanto fazia todo o sentido que fosse ele a inaugurar, e temos agora este fim de semana, no próximo fim de semana, a inaugurar a segunda exposição, da Silvia Zhang, que é uma pessoa amiga e uma artista muito interessante. E é cá de Santarém? Não, ela não é de Santarém, ela vive ali perto do Azeitão, e ela é argentina, na verdade, é argentina, mas pronto, isso convido a vir. É pintura? É pintura, pintura de várias maneiras, ou seja, em papel de arroz, ou em guache, com tinta da China, enfim, várias técnicas mostradas. Inaugura sábado? Inaugura sábado às cinco de sábado. Fica então o convite para virem à Livraria Almeida Garrette ver a exposição e os livros. E os livros, claro. E os livros, claro. Ok, obrigado. Obrigado a nós.